Esse resgate que foi feito pelo orquidário vai proporcionar um futuro diferente para essa ararajuba. Ela vai ser levada para um viveiro de aclimatação, que a gente tem um projeto de reintrodução dessa espécie na natureza. Ela vai encontrar com outros exemplares da mesma espécie e aí se todos os exames dela sanitários, psicológicos, se tiver tudo ok, ela vai integrar o grupo que vai ser solto na natureza. É muito importante que existem instituições aqui na Baixada ou em outros lugares que possam fazer esse tipo de trabalho, de resgatar animais que estão perdidos, que seriam fatalmente, iriam morrer de fome ou de sede ou predados por gatos ou por cachorros e trazer para um local como orquidário, quando ela chegou aqui ela teve toda a assistência veterinária, toda a assistência dos biólogos para deixar o bicho bem e agora proporcionar uma segunda chance para ela ser reintroduzida. Legenda Adriana Zanotto